Ah, agora apareceu Pensa a fala Com cabelo maior, Matheus, é isso? Oi? Tá aparecendo uma foto de você com cabelão É, foto antiga, mas eu tô com o vídeo ligado aqui Então A foto da época da pandemia Sem sair de casa Quase dois anos Saí de casa, respeitando o lockdown Ao máximo possível E aí o cabelo foi crescendo E você tá falando de qual estado? Eu sou De Sagip É demais E me entristeceu um pouco Não estar no roteiro de estreia O filme, isso foi um baita filme Ah, mas a gente tá lutando pra estar aí também Era Caju, tá na Na nossa mira A gente tá batalhando Pelo menos já deve ter uma parte do assunto Era uma das minhas questões Era quando viria pra cá Porque a gente tem um curso de cinema muito forte E até comentei sobre o filme com alguns amigos Que são de áudio visual Pô, Matheus Vamos ficar em contato, cara Porque assim Essa coisa não depende da gente A gente tem que convencer os donos dos cinemas aí A abrir um espaço pra gente Que é sempre super difícil Mas a gente tá batalhando A gente quer sim Imagina Aqui em Aracaju a gente tem o cinema Vitória Que é um cinema meio independente Já muito antigo na cidade Não é dessas grandes marcas Talvez fique mais fácil de conversar A gente tem também outras galerias Pô, ótima dica Ótima dica, cara Vamos ficar em contato Eu vou falar do distribuidor O cinema Vitória, né Isso, é um dos que tem por aqui A gente tem outros também As galerias E fica em que bairro, Matheus? O cinema Vitória fica no centro mesmo Ali Onde seria o calçadão Como calçadão Ali no centro mesmo E é um cinema muito já tradicional Antigo E acessível, né Às vezes Em graça tá de 10, 15 reais Exibem filmes de grãos Que eles passam Os filmes que foram do Oscar É bem interessante E passam esses filmes Que são menos São mais underground Digamos assim Do que esses mais altos filmes Isso aí Mas é muito bom, assim Espero que venha realmente Divulgarei com fervor É um filme realmente Que tem uma história Além do filme por trás Tem toda a sua construção De décadas, né Com o Nós do Morro E é justamente isso Que eu queria saber Pra começando, assim Justamente pro Gustavo Que o Nós do Morro Vem aí com décadas Desde os anos 80, 90 Fizendo esse caminho E como foi ter essa responsabilidade De botar nas telonas Muito mais do que um filme De duas horas Mas sim uma história De décadas Que é o primeiro longa Do grupo E como foi estar ali Responsável Um dos responsáveis Junto com a Com a Luciana Pra dar esse Encargo, assim De botar 70 anos Quase de história Em um filme de duas horas Como foi essa responsabilidade Olha, Matheus A responsabilidade É imensa Porque É muito mais Do que fazer um filme Né, cara Porque envolve Quase 40 anos De história Né, um grupo Pioneiro De formação teatral Então envolve tudo isso Envolve um grupo Que tá dentro do Morro Carioca Tá na favela Agora mesmo A gente tava conversando Com outro crítico aqui Sobre isso Sobre o Favela Movie Sobre filmar em favela Eu, que sou do subúrbio Cheguei lá Depois me tornei Professor também É Multiplicador De generosidade intelectual Ensinando o que eu sabia Então tá tudo isso Envolvido Né, cara Tem muita coisa envolvida Inclusive o primeiro filme Desses atores Que se consagraram Mas acho que isso Veio à base Muito a formação A gente estudou muito Né, a gente teve ali Dois professores de cinema Rosane Svart Meu Vinícius Reis E continuo estudando E o roteiro também Teve vários tratamentos Tivemos consultorias Então Um trabalho imenso Depois tivemos Um trabalho gigantesco De montagem, né Teve uma montagem Um pouco maior Depois uma segunda montagem Tanto que tem dois montadores O Alessio Slossel E o Quito Ribeiro Então é um trabalho infinito, cara E com muita responsabilidade Assim Mas acho, né É uma responsabilidade É uma responsabilidade, né Matheus Colocar um primeiro longa-metragem Do Nós de Morro na tela Mas é também Mas a gente vem trabalhando Essa responsabilidade Já há bastante tempo, né O Gustavo em 2000 Ele já filma com o edital Da Rio Filme Eu em 2004 Filma com o edital Filma com o edital Da Rio Filme Então assim Responsabilidade Sobre fazer cinema Sobre realmente Ter que colocar uma obra E saber que faz cinema Financiado Que esse é o nosso país Eu acho que a gente já carrega Desde que a gente começou A fazer cinema A gente já entendeu Que era assim E que a gente então Precisava estudar muito Precisava de colaboradores Precisava participar dos editais Que os nossos filmes Para chegar nos lugares Eles precisavam de laboratório Então a gente ia fazer Toda essa trajetória Que os filmes Que a maior parte Dos filmes autorais Passam, né Para conseguir ganhar Um espaço na tela E com a gente Não foi diferente, né E aí, tipo Pegando mais a questão sentimental Principalmente Para a senhora, Luciana Você vai para o Vidigal Com nove anos de idade, né Estava vendo Uma entrevistazinha da senhora Dos nove ali Dos oito Começa a se integrar E como foi assim Gravar onde a senhora Cresceu, viveu Como diria a mano O braço entre os becos e vielas Tipo Como foi a emoção De estar atrás Gravando as ruas Onde a senhora passou Os locais Onde a senhora cresceu Como foi essa Essa emoção Não era a primeira vez Que eu filmo no Vidigal Esse lugar Acho que eu ainda vou ter Muitas histórias aqui Né Eu já filmei outras vezes aqui Mas o Festa de Léo Ele tinha um tamanho De filme Que nunca aconteceu Né Todas as vezes A gente teve Curtas-metragem Eles vão durar ali Alguns de três A uma semana De filmagem De interferência Naquele lugar Né O Festa de Léo A gente chega aqui A equipe começa A chegar Em janeiro Aí ela vai crescendo Em fevereiro Já começam a ter as oficinas Em março E ela vai crescendo Crescendo Até que no meio do ano Para filmar A gente já estava aqui Um monte de gente Circulando pelas vielas Andando Movendo também A economia do lugar Eu acho que é importante A gente dizer isso Que onde o cinema passa Ele move a economia Né Então Ele é transformador Nesse sentido E não só das pessoas diretas Mas é a tia que alugou a cozinha É a outra que está fazendo a comida É o outro que alugou o seu terraço São as Então assim Isso tudo Vira uma grande magia Né E Quer dizer As pessoas me conhecem aqui Me conhecem porque Eu sou cria desse lugar Eu aqui sou A tia do teatro A tia do cinema A tia do cineclube A tia que dá pipoca A tia que faz a cesta básica Eu sou essa pessoa Então Ao mesmo tempo ali Enquanto O Festa de Léo Era patroa As pessoas sabiam disso Eu andava na rua Chegou uma hora Que eu falava Meu Deus do céu O filme não cabe mais Não tem mais onde enfiar Mas As pessoas paravam Me pediam um trabalho É importante A gente dizer Que a gente filme Em 2002 Logo depois Saindo da pandemia O Vidigal estava Extremamente empobrecido As pessoas Estão muito Muito sem dinheiro Porque foi comido Ali Na pandemia Então O filme também Ele veio nesse sentido Sabe Ele movimentou tudo Era muito emocionante Hoje eu passo aqui E é isso Eu preciso que ele vá A tela agora No dia 30 De maio Para as pessoas Porque todo mundo Pergunta Cadê o filme Ficou pronto Quando a gente Vai fazer outro Então Isso é responsabilidade Sabe Isso é responsabilidade Imensa Cinema é isso Carregar Além de Uma só Dos próprios diretores Mas sim Da sociedade Que isso cerca Eu queria agradecer De coração Tanto por ter Essa oportunidade De estar aqui De conhecer o Festa no Léo Eu conheci o Nós do Léo Bem de falar De algumas notícias Do outro Para a do meio Mas como eu estou Fora do eixo Rio de São Paulo Chega muito pouco Eventos e tal Que eu posso realmente Prestigiar Então foi Uma emoção Mesmo Queria agradecer Principalmente Não só Para o Epincones Mas pelos Cineclubes Aqui de Sergipe Também Principalmente Da UFIS Que eu já comentei Que é o Cineclube Voyage Que tem esse trabalho Também de trazer O cinema Para a sociedade Além dos muros Da universidade E Qual o nome do Cineclub Matheus Que falhou Na hora que você falou Cineclube Voyage Voyage É um grande Cineclube Aqui Independente Também E eu queria Dar esse agradecimento Para essas duas partes Tanto pela Team Comics Que eu faço parte Como pelo Voyage Que eu tenho amigos Que fazem parte E que seria Emocionante Para eles Poder prestigiar Esse filme Vamos chegar aí Vamos esperar Vamos chegar Muito obrigado De coração Então